É um prazer estar aqui, mais uma vez, mais um Shabat, mais um dia na casa do Senhor. Eu quero falar para os casais aqui dessa igreja, principalmente aqueles que ou o marido fica em casa ou a esposa fica em casa. Que vocês estão certos por um dia vir a esposa, outro dia vir o marido. Porque os dois não podem estar aqui unidos com a sua família. Mas uma pessoa da família tem que estar presente no culto para celebrar o Senhor e levar a bênção para casa. Essa é uma pessoa da família tem que estar presente no culto para o Senhor, que pode estar presente no culto para nós. Como a pastora falou, estamos no mesmo espírito, graças a Deus. Estamos no mesmo espírito, graças a Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia, que todos ficassem de frente. Porque a palavra de Deus não é a palavra de algum homem, de alguma mulher, de algum presidente ou de algum rei. Porque a palavra de Deus não é a palavra de Deus. Mas Deus é Deus. Mas Deus é Deus. Então, por isso que quando nós vamos ler a palavra de Deus hoje, vamos ficar de pé. Então, por isso que vamos fazer uma palavra de Deus hoje. Vamos ser a palavra de Deus. Vamos para o Senhor. Para nós, vamos levar a palavra de Deus hoje. isso é uma introdução não é a palavra que nós vamos ter hoje mas é uma introdução a palavra de Deus diz assim antes de formá-lo no ventre eu o escolhi antes de você nascer eu o separei e eu designei profeta as nações como a pastora Letícia falou nós somos uma igreja profética somos uma igreja que está sempre um passo a frente estamos restaurando algumas coisas que a Bíblia fala e Deus tem nos revelado algumas coisas que as outras igrejas não sabe então nós estamos celebrando algo como a igreja e tem igrejas que quando tem a revelação de celebrar o Shabbat nós já vamos celebrar o Shabbat que é a festa de novo tocante o Shabbat nós já vamos celebrar o Shabbat amém 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 vai acontecer isso quando eles entenderem algo a gente já vai estar no nível acima amém 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 1ª Tessalonicenses 1ª Pismo de Saroniçano Novo testamento, 5, 23, 5, 23, 5, 23, 5, 23, 5, 23. Fala assim, que o próprio Deus dá paz, o santifique inteiramente, que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados e repreensíveis na vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Então Deus quer nos santificar inteiramente. Torei, Deus quer que a gente seja benção. A gente tem que ser benção para a Slovenia, para Maribor. E a gente somos geradores do milagro de Deus, dos milagros de Deus. Aqui na Slovenia. Tukaj, Slovenia. E por isso Deus quer nos santificar. Se tu nas boh želi posretiti. Inteiramente. Popolno mal, celoti. Espiritu, alma e corpo. Duhu, duše e inteleso. Em Isaías 24. Isaías 24. Antes de Jeremias, que a gente leu. Isaías 24. 5 e 6. Lembrei, daquele culto, que eu preguei sobre essa palavra. Se вспomni, da boh sluja, quando se prende do te besede. Que a terra está contaminada, tem uma maldição na terra. Da é zemlha okuja, da obstaja pregleta na zemlji. E que, por causa da humanidade, a terra está contaminada. Será que isso vai tudo a zemlha os crumina? Vamos ler aqui. A terra está contaminada pelos seus habitantes, porque desobedeceram as leis, violaram os decretos e quebraram a aliança eterna. Por isso, a maldição consome a terra e seu povo é culpado. Por isso, os habitantes da terra são consumidos pelo fogo, ao ponto, de sobrarem pouquíssimos. Zemlha é oscronjena pod nimi prebivalci, ker so prestopali postave, cruxili predpise, razdrli večno zavezo. Zato pregleta sozore zemlji, meni prebivalci se morajo pokoriti, zato se prebivalci zemlje reišel, da malo ljudi ostalo. A terra está contaminada. Zemlha é torej oscronjena. E eu falei, que quando nós aceitamos Jesus Cristo no nosso coração, A maldição, que estava sobre as nossas vidas, Era cancelada. E a partir deste momento, nós somos santos. Na tistega trenutca dali somos o sveto. E aí que entra o que Deus quer nas nossas vidas. Nós temos que ser santos inteiramente. No espírito, na alma e no corpo. E agora nós vamos entender qual é essa caminhada que nós temos que tomar. Para podermos ser santos. Porque nós queremos, que Deus faça milagres na nossa vida. Porque nós queremos, que Deus faça milagres na nossa vida. 2012 ano dos milagres. Mas nós temos que ser santos, ser uma bênção de Deus aqui na terra. Mas nós temos que ser inteiramente santos e inteiramente uma bênção que nas nossas vidas. Nós temos que ser completamente santos e inteiramente uma bênção que nas nossas vidas. Vamos ver a história de Abraão. O problema abrevamo o meu zgodbo. Gênesis. O que é o meu zis ova kniga? Doze e dois. Uma e duas. Amém? Então o Senhor disse a Abrão. Saia da sua terra, do meio de seus parentes e da casa de seu pai. E vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso seu nome e você será uma benção. Então Deus fala com Abrão. Abrão sai da tua terra, da tua parentela. Que eu te abençoarei. Que eu te abençoarei. Que eu te abençoarei. Que eu te abençoarei famoso. E tu será uma benção. E tu bo és abençoaren. Ok, Abrão obedece o Senhor. Ok, Abrão é claro que Deus foi agravado a vir no nome de Abrão para Abraão. Aqui nós entendemos o quê? Para eu poder ser uma vez, para eu poder ser santo inteiramente, que eu tenho que fazer? Sair? Sair de onde estou. Abram saiu da sua terra. Ele morava no ur dos caldeus. Lá aquele povo era um povo idolatro. Um povo promiscu, um povo que não conhecia nada da palavra de Deus. Havia coisas horrendas perante Deus. Horribles. Então Deus falou para Abrão. Sai dessa terra. Quando aceitamos Jesus no nosso coração, a primeira coisa que a gente tem que fazer, é sair dessa terra, desse lugar, que a gente nos encontrávamos antes de ter Jesus Cristo. A gente estava num caminho sem Deus. Muitas vezes a gente era idolatra. A gente tem que sair deste mundo. Sair do meio daquelas pessoas. Que não adoro, mas mesmo Deus que nós adoramos hoje. Abram saiu do seu confort. Abram foi de sua conforto. Ele tinha uma casa. Ele tinha uma casa. Ele tinha muitas coisas, animais, gado, camelo. Ele tinha bastante živales. Ele tinha dinheiro, plantação. Ele tinha dinheiro. Ele tinha dinheiro. Ele tinha dinheiro. Abram não era pobre. Abram não era pobre. Abram não era pobre. Mas ele escolheu sair do seu conforto. Mas ele escolheu sair do seu conforto. Ampak ele escolheu, sair do seu conforto. Sair de baixo das asas de seu padre e sua madre. Para ter uma vida com Deus. Para ser uma bênção para o planeta Terra. Para ser uma bênção para seus descendentes. E nós estamos aqui hoje. Porque Abraão, ou Abraão. Porque Abraão. Falou sim para o Deus de Israel. Aceitou o chamado do Deus de Israel. A Bíblia fala, que Abraão é o pai da fé. E nós, que temos a fé. Somos os filhos de Abraão. Por causa da decisão dele. Então, que eu estou querendo convidar vocês essa noite. A sair daquela terra. Que Deus não gosta. Da transgressão. Da idolatria. Da idolatria. Da likovanja. Sair daquelas pessoas do meio. Daquelas pessoas, que te levam a fazer coisas que não estão de acordo com a palavra de Deus. Odite-te do te escopino de lhe, que vás pripravljajam do tega, da podreste coisas que não estão vós. Sair da tua parentela, se for necessário. Odite-te do seu filho, se é necessário. Para ser uma bênção. Para que Deus possa exaltar o teu nome. Para que Deus possa te usar. Para que Deus possa fazer de ti uma bênção não só na tua vida, mas na tua cidade, no teu país. Foi isso que aconteceu com Abraão. Então vocês gostaram de Abraão. Amém? Amém? Amém. 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 a palavra verdadeira dele, um lugar onde a gente vai poder colocar todos os nossos sentimentos, toda a nossa intimidade perante ele, e onde ele vai falar venha meu filho, minha filha, minha filha é leve, toda a situação, todos os teus problemas, deixa-te adiante do altar, que eu vou fazer, que a vingança pertence a ele, que todas as coisas pertence a ele, nos temos que temer mal algum, dez mil caeram na minha direita e mil na minha esquerda, e eu não serei atingido, mesmo que o anjo pelo vale da sombra da morte, mas, para isso, nós temos que sair, mas, para isso, nós temos que sair, do físico, mas dentro de nós não há nossas emoções, não saiu ainda, e não é Deus, que tem que tirar vocês, Deus está fazendo pedido, que, que, Deus não vai vir lá dentro de casa, Deus não vai vir lá dentro da mamãe, e, né, que eu sei colocar o teu casamento, Deus falo, Abraão, sei a tela do teu parentelo, sei a terra. Poxa, pôde de sua companhia, pôde de sua companhia. Que é exatamente o teu nome. Agora podia falar, que não. Estou bem aqui. Eu tenho um salário bom aqui. Eu tenho uma casa bonita. Eu tenho uma casa bonita. Eu tenho muitas casas. Eu tenho um pai muito amado. Eu tenho um pai muito amado. Eu tenho uma mãe faz...